Oi minha gente, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer daquele forno que eu fiz que está aqui no canal, o forno com fogão velho eu vou fazer um fogo de lenha, um fogo de carvão em cima, porque as pessoas que assistiram o vídeo ficaram lá falando, porque não faz um fogo em cima né eu não fiz porque eu não pensei de fogo de lenha, porque eu já tenho fogo de lenha mas como eu queria muito fazer um de carvão, porque as vezes falta lenha e carvão é mais fácil, carvão você vai no mercado e compra né aí eu resolvi fazer, aí aproveitei e fiz duas bocas, uma de carvão e uma de lenha eu vou mostrar para vocês, muito simples minha gente, o melhor de tudo, se engaixar lá se você tem um fogão aí velho na sua casa e gostaria de ter um fogo de lenha, pois é muito fácil ou não de carvão, pois também é muito fácil você vai precisar apenas de 4 tijolos, 4 tijolos, uns arames, que é necessário que seja de ferro viu minha gente, porque alumínio não aguenta fogo, pode ser até aqueles arames de guarda-chuva aqueles ferrinhos de guarda-chuva e também de barro, só isso em poucos minutos você faz o seu fogão de lenha, de carvão, também faz o forno o forno eu não vou mostrar nesse vídeo, porque está lá no canal quem quiser ver, é o vídeo mais acessado do canal está batendo 40 mil visualização aí quem gostaria de fazer, vai lá, é muito simples também e é muito bom, é muito bom, porque eu já sei muita coisa aí agora eu vou fazer o fogo de lenha, vou testar na lenha, porque eu tenho lenha o carvão, vou testar outro dia, quando eu comprar carvão, tá certo minha gente? aí eu vou fazer aqui para vocês, rapidinho, muito simples qualquer lugar, é bom de tudo, que você pode mudar de lugar pode ser também de um lugar pequeno, que é um fogão, né? que a gente vai usar, e o bom que você, do seu fogão, você vai fazer três opções vai fazer forno, fogão a lenha e fogão a cavão então vamos lá para o vídeo, meu povo então deixa seu joinha aí, se inscreve, compartilha e bora para o vídeo, minha gente então minha gente, primeiro eu fiz o barro depois do barro eu comecei aqui, estava fazendo tudo direitinho, explicando de repente deu a ele de gravação no celular aí não teve como mostrar, mas vou explicar para vocês agora como foi que eu fiz a primeira parte depois que eu fiz o barro, eu coloquei barro aqui, na primeira parte aqui em cima das bocas, não tem as bocas aqui, foi o nível que eu fiz para aí coloquei os dois, os quatro tijolos, que eu só vou precisar apenas de quatro tijolos e nesse tijolo aqui, como vocês viram, eu fiz oito furinhos como foi que eu fiz aqui, eu contei, aqui tem quatro furos, né? aí no meio aqui, eu fiz oito furinhos e tanto nesse como nesse, antes de colocar aqui com um prego novo foi esse prego aqui, tem que ser um prego novo e fino para não quebrar o tijolo aí aqui eu coloquei oito pedaços de arame, arame assim, que é molinho mesmo não precisa ser muito duro, também não precisa ser aquele muito mole não porque essa parte vai ser a parte do carvão, tá certo? aí como eles são assim, eles envergam, foi fácil de colocar aqui aí eu coloquei aqui nos furinhos, envergando ele, deixa eu tirar uma aqui para mostrar para vocês tira aqui, assim eu fiz, envergando e coloquei, tá vendo? é fácil de colocar e depois só é ajustar, porque ele já está no tamanho aqui eu medi esse tamanho aqui, para cortar antes de cortar o arame aí, como eu vou tapar essa parte aqui, que vai ser a parte do carvão eu coloquei esses dois pedacinhos de tijolo aqui, porque aqui eu vou fazer uma paredezinha aqui isso aqui é um pedaço de ferro de gaveta, de armada de cômoda aí eu vou botar mais um pedacinho de caco aqui vou colocar ele aqui mais alto e daqui para cima eu vou fazer uma paredezinha vocês vão acompanhar agora, certo minha gente? e antes de eu começar a fazer, eu tirei o vrido a parte do vrido de cima apenas bati aqui, peguei e bati aqui com um facão coloquei o facão e bati com o martelo isso aqui afasta o parafuso e o vrido sai facilmente certo minha gente? aí agora a gente vai continuar aqui fazendo porque a primeira parte que eu expliquei bem direitinho antes de fazer tudo, o celular deu de gravação mas deu para vocês entenderem aí como foi que eu fiz como é que eu vou fazer daqui para frente certo minha gente? isso aqui só é o barro, coloquei o barro dos dois lados e eu vou fazer agora, terminar, concluir para vocês gente, aí eu vou fiz isso aqui ó eu vou fazer uma parede daqui para aqui coloquei o mesmo ferrinho de cômoda aqui coloquei pedra aqui ó, na brecha aqui ele está firme aí daqui para cima também eu vou fazer uma paredezinha aqui atrás eu coloquei um tijolo um pedaço de tijolo fino, feio um buraco porque essa parte daqui de trás vai entrar vento e também vai sair a fumaça no caso aqui é para mais entrar vento porque a fumaça né, não vai ter nem como sair que o vento bate muito de lá para cá aí agora eu vou eu vou preencher tudo isso com barro vou fazer uma paredezinha aqui também para chegar até aqui essa parte vai ser a parte do fogo de lenha a lenha vai entrar por aqui essa parte vai ser a parte do fogo de carvão aí agora o trabalho que vai ser vai ser preencher com barro o barro está aqui ó está vendo? foi um barro mais mole porque ele vai preencher todas as brechas e depois vai endurecer e agora eu vou preencher todos os os espaços lá com barro primeiro a gente molha já molhei tudo aqui ó tudo molhado aí eu vou preencher agora todos os espaços aqui com barro vou preenchendo agora tudo com barro vou fazer uma paredezinha aqui de pedaço de tijolo e barro ó minha gente as paredezinha como eu disse ó eu fui fui botando tijolo ó pedacinho de de concreto de pedacinho de pedra e formei a paredezinha porque aqui eu vou preencher de barro essas pedrinhas vai ser a amarração dessas paredezinhas aqui também eu coloquei um pedaço de tijolo em cima daquela da praquinha de ferro aí essa parte aqui eu vou preencher também de barro aqui eu coloquei esse pedaço de tijolo aqui ó como vocês podem ver deixa eu tirar aqui tá vendo? tá vendo? peguei uma parte de tijolo assim fi aqui coloquei aqui aqui eu vou preencher também de barro pra ela ficar firme aqui e só vou preencher de barro aqui já já eu volto pra você já testando vou colocar meu feijão no fogo vou testar hoje o fogão de lenha porque o de carvão eu não tenho carvão mas outro dia vocês ativam o sininho aí porque outro dia eu vou testar o de carvão porque aqui eu tenho muita lenha ali ó tenho muita lenha já pra alguém aí que possa ser que tenha dificuldade de encontrar lenha já é mais fácil fazer o carvão então você pode também fazer esse fogo de carvão tá certo? aí no caso vai ficar 3 em 1 forno eu já fiz o forno ali ó quem assiste o canal tem um vídeo no canal como eu fiz o forno é fogo de carvão e fogo de lenha vou terminar aqui é rapidinho hoje mesmo eu já fiz poucas horas tendo tijolo tendo barro tendo essas paquetinhas de ferro você faz o seu fogão num espaço pequeno aquela parte ali que eu fiz aquele furo eu fiz pra entrar vento porque aqui o chão não é livre mas você também que não tem que possa ser o seu lugar fechado você faz a chaminé naquele espaço ali certo minha gente aí eu vou terminar aqui concluir aqui com barro pra encher tudo de barro e vou já vou voltar com você já testando o meu fogo rabo tá no fogo no meu fogo tá no meu fogo certo? meu fogo já está ali aceso aí eu vou colocar aí eu vou colocar isso aqui vou colocar isso aqui que é uma tampa velha de alumínio que eu cortei e vou colocar na boca porque eu deixei elas todas as duas quadradas tanto a boca de lenha como a boca do cavão aí eu só apenas cortei aqui com a faca eu vou colocar assim e vou colocar meu feijão no fogo porque aqui é a conta da panela aí não vai empreitar a panela né e aqui tá bem alto o fogo e aqui desse lado quando eu for quando eu for cozinhar a cavão aí eu só ia puxar aquela tampa e botar aqui tá vendo minha gente aqui ó aí eu vou botar o meu fogão meu feijão no fogo daqui a pouco a gente concluir esse vídeo tá certo forno é logo aqui o fogo de cavão lá no fundo fogo de lenha três em um fogo de cavão fogo de lenha lá meu feijão tá pouco minuto tá todo vapor deixa eu virar aqui então minha gente esse é o vídeo de hoje é é uma ideia pra quem muita gente aí eu quando eu fio o fogo eu percebi muita gente tem vontade de ter fogo de lenha é apenas uma ideia pra você usar o que você tem e fazer sem gastar nada né porque eu usei o que eu tinha aqui barro só lembrando que o arame que a gente for coloquei aquele arame que vocês viram tem que ser arame de ferro viu minha gente arame de ferro não pode ser arame de alumínio porque não aguentar fogo tem que ser arame de ferro ou ferro mesmo pra aguentar fogo na gradezinha de botar o cavão então o vídeo de hoje é esse quem gostou deixa cheio com seu like quem quiser se inscrever se inscreva e compartilha compartilha pra todo mundo que quer ter um fogo de lenha e as vezes não tem não imagina como é que faz e é uma ótima ideia uma ótima dica não precisa de espaço não precisa de dinheiro não precisa de coragem e de um fogão velho de qualquer lugar pra fazer um fogão de lenha certo minha gente um beijo um cheiro e tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí